E aí, gente linda! Bora hoje mostrar pra vocês as compras de decoração que eu fiz na Shein. Olha o tamanho dessa caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Sério, gente, veio tudo numa única caixa. Já vou avisar vocês, essa compra aqui em específico foi taxada porque ela foi enviada antes da Shein entrar no programa de remessa conforme. Pra quem tá por fora, tá falando, ah, eu não vou mais poder comprar na Shein e tudo mais. Gente, até 50 dólares, você não é taxado naquele valor... Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Até 50 dólares, a taxa já está embutida no ato da compra. E quem paga isso é a própria Shein. Quando você for fechar sua compra lá, você vai ver que no campo lá tem o valor total da compra, o frete e CMS. E aí vai tá lá, que é o valor da taxa que, inclusive, a Shein está pagando. Não é nem a gente. Então, eles estão pagando essa taxa. Essa, como eu falei, foi enviado antes da Shein entrar no programa de remessa conforme. Então, foi taxada em 160 reais, mas assim, pelo preço das coisas que estão aqui dentro, eu achei que a taxa foi bem ok, viu? Já as outras compras que eu fiz, com esse valor de até 50 dólares, nenhuma delas foi taxada. Inclusive, no AliExpress, que também entrou no programa de remessa conforme. E a AliExpress tá entregando muito, muito rápido, viu? Mais rápido que a Shein. Não sei porquê, gente. Não sei porquê. Os pacotes da Shein estão ficando muito tempo parados na Receita Federal. Mas é isso, né? Vou começar por esses dois aqui. Eles não vieram embalados dessa forma bagunçada, mas eu só botei na caixa pra vocês verem. Eles vieram, gente, numa caixa de isopor. E dentro da caixa de isopor tinha mais isopor e tinha uma caixa de papelão. Mas eu peguei essas xicrinhas. Gente, fala se não é a coisa mais linda. Sério, eu achei muito decorativa, muito fofo. E como o Bob tá nessa pira de café, falei, não tem como. Olha a foto. Eles colocam a foto das quatro xicrinhas diferentes juntas. Dá vontade de comprar todas, mas não é uma xícara baratinha. Então, eu peguei essa daqui, bem emocor, que é rosa por dentro. E detalhe, que ela é grossa, ela é robusta, não é qualquer xícara. Então, assim, se você fosse comprar isso numa loja de decoração aqui do Brasil da vida, tipo uma Tokstok ou afim, você pagaria esse valor ou mais. O que não justifica, né? A Shein tá vendendo por um preço tão alto, mas enfim. Agora, olha essa, bem Dona Marocas. Gente, eu achei tão linda. É muito Dona Marocas, não sei porquê, me lembra. Olha os detalhes. Olha, ela é toda orgânica aqui em cima, com essa alcinha toda grossa. Ela vai ficar mais pra uma decoração do que outra coisa, porque ela é muito linda. E eu gostei justamente por isso, de você poder juntar duas coisas bem diferentes e elas ficarem legais juntas. Esse daqui, gente, é muito aleatório, mas fala sério, isso não é fofo? Eu queria trazer um pouco de cor pra essa decoração mais borrô que a gente tem aqui em casa, que é uma mistura de palha, madeira, bibi, tons neutros. E eu acho que combina muito você misturar essas coisas bem coloridinhas com esse estilo de decoração. Enfim, eu acho que fica legal. E é legal a gente colocar a nossa personalidade na nossa decoração, né? Não ficar tão preso ao que a gente vê na internet. Ah, porque fulano decora minimalista, então tem que ser assim e assim e assim. Eu acho que dá pra você pegar referências do que você gosta e se encontrar na decoração, mas tem que ter a sua cara, né? Olha que lindo isso aqui, gente. Olha essa bananinha. Ele é um vaso, tá? Inclusive, você pode colocar tanto desse lado que tem o furo, quanto desse que você quiser. E ele não é de vidro, nem nada do tipo. Acho que é um plástico muito, muito, muito resistente. Que quem olha assim, não parece que é plástico. Parece que é um vaso... Não é argila, mas enfim, não sei o que é. Achei linda. E nesse mesmo estilo, gente, eu peguei isso aqui. Ah! É um vasinho de gato. Eu amo a combinação de rosa com marrom. É a minha combinação favorita. Porque, primeiro, marrom é a minha cor da vida. Rosa é a minha segunda cor da vida. Então, rosa com marrom, ninguém liga, né? Eu acho que fica lindo. E gato, né? Tem que ter gato. Ó, é um vaso também que você põe aqui. Não sei ainda onde eu vou colocar, mas eu amei. Ó, aí agora pra esse sofazão aqui, gente, ele tem 3 metros e meio. E ele é de linha. Então, os gatos, só de encostar, já arranha e desfia. Pode trazer, produção. Eu peguei essa manta. Olha o tamanho dela. Só que vamos virar do lado certo, que o lado certo é esse. Eu acho que pode usar dos dois, sabia? Tá, mas eu quero mostrar esse lado clarinho. Olha o tamanho dessa manta, gente. Ela tem 3 metros e 40 por 1,80. É muito grande. E tem esse lado aqui, que eu considero que é o avesso, porque dá pra ver as costuras e a etiqueta. Mas o Bob quer usar esse lado, né, Mu? Não, tanto faz. Quer colocar no outro? Não, vamos colocar nesse primeiro, tudo bem. Aí a gente forra, não pra decorar, mas sim pra proteger, né? Porque esses arrombadinhos têm unhas de agulha. Olha que lindo. Deixa eu mostrar os detalhes. Gente, o lado original dele, que é esse, é muito macio. Vocês não estão entendendo, é muito gostoso. Conseguem ver o pelinho dele, ó? Olha que bonitinho. Diga algo, você está microfonado. Você... Ah, sua corrente tá batendo no microfone, né? Galera, caso eu faça barulho, é minha corrente. Ai, que ódio. Mas não é, não pegou não, pegou não. Eu espero que não. É. É isso aí. Olha, seguindo essa mesma linha do rosa, eu peguei essa tela. Que inclusive, eu acho que ela foi bem baratinha, gente. E me surpreendeu pela qualidade da pintura, assim, eu achei tudo muito bonito. É uma telinha, tá vendo? Você pode mandar emoldurar, ou você pode pendurar ela assim mesmo. Ela já vem com um pendurador aqui atrás. Que é uma... Isso não é um tigre, é uma onça, né? É um felino, falando mais assim. Rosa. Tinha que ser, é uma pantera cor de rosa. Ai, eu amei. Eu amei demais. E acho que isso aqui é um tamanho A4, né? Um pouco maior que o A4. Não sei. Acho que é A4. E esse daqui, meu povo, eu amei. Assim, num grau. Ó, vem tudo muito bem embalado, tá? Eu já tirei boa parte da embalagem de dentro. Olha esse vaso, cara, cristalizado, assim, com essa... Ele tem essa transparência com essa furta cor. E ele é como se fosse um saco amassado. Eu achei muito chique. E eu gostei, porque as coisas que eu peguei se conversam muito. Eu acho que, tipo assim, tudo junto, não se combinam tudo? As coisas bonitas? Eu achei que eu arrasei dessa vez. Amei esse vaso aqui. Ainda não sei, eu quero colocar plantas que combinem com ele. Mas, ó, esse aqui é de vidro, tá? Vrido. Não pode deixar cair no chão. Esse aqui eu vou abrir agora com vocês. É uma prateleira pra você colocar cosméticos ou perfume. Tem que montar. Essas prateleirinhas de organizada Shein são muito bonitinhas. Mas não são tão baratinhas assim, tá? Tem também a douradinha. Eles mandam aqui. A douradinha. Tem a verdinha. A minha é a transparente com dourado. É a coisa mais fácil do mundo de montar. Nossa. E eu achando que eu ia sofrer pra montar isso. Nossa, que espaçosa. Aí você põe essas alças aqui. E tá pronto, gente. Olha que legal. E aqui você pode pôr... Nossa, eu acho que fica super legal você colocar perfume. Só que eu montei errado, tá? Esses dois... Esses dois negócios aqui são no mesmo lado. Calma aí. Agora sim. Eu achei que tem um espaço bem grande aqui. Entre uma prateleira e outra, ó. Dá pra colocar coisas altas. Nossa, eu amei. Eu já quero mais. Devia ter comprado de três andares. Mas eu achei que essa daqui vai me atender muito bem, gente. Gostei. Muito bonita. Tô deixando o link de tudo aqui na descrição. Se eu tiver algum cupom ativo, ele ainda vai estar na descrição. Porque o meu cupom, infelizmente, deu uma espirada. Falei com a Xim, mas a Xim não voltou com o meu cupom. Vou deixar os dois aqui. O S4HBZANKBR e o HB15, tá? Os dois com 15% de desconto. Gente, um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!